Nós precisamos fazer um planejamento da formação do nosso ser, tá? Planeja a formação do ser. O que é isso, Janaína? Essa pirâmide aqui, tá? É a pirâmide, a gente pode chamar da formação humana, tá? Seria mais ou menos isso, né? O que essa pirâmide nos revela? É muito legal, porque aqui a gente vê na base da pirâmide o ser, tá? No meio da pirâmide o fazer. E em cima da pirâmide a gente tem o ter, tá? Então a base, ela está no ser, tá? As pessoas, elas precisam saber o que elas querem ser. Isso é muito importante, gente, tá? Pra que então a gente possa direcionar as nossas ações pro segundo nível, que é o fazer, tá? Mas nenhuma transformação vai acontecer se não for no nível do ser verdadeiramente. Porque é sabendo o que a gente quer ser, é esse autoconhecimento. Que aí a gente vai decidir quais ações nós vamos tomar, ou seja, o que a gente vai fazer. E aí a gente chega então a ter, tá? O ter, ele é consequência daquilo que somos e fazemos para ser o que somos, ou o que queremos ser. Tchau! 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 Obrigado.